Música Em função da grande demanda que o município tem e em função das condições de prestação de serviço que nós tínhamos, nós resolvemos aderir a um consórcio para que nós pudéssemos estar terceirizando esse serviço. E nós hoje estamos iniciando esse trabalho aqui em Realeza, devido à necessidade da desobstrução dessas árvores aqui, que estão próximas aqui a quadro. Nós vamos fazer um trabalho dentro do município todo, dentro da zona urbana, porque realmente nós temos muitas solicitações para efetuar esse trabalho e também a própria Energiza, para que possa desobstruir a energia em função do início, do próximo início das chuvas. Tivemos a iniciativa de realmente fazermos essa contratação, de terceirização desse trabalho, para que nós possamos fazer isso de uma maneira melhor e mais rápida. Gostaríamos de comunicar à população que nós vamos em breve estar chegando em todos os bairros com esse trabalho, para que a população tenha realmente ciência daquilo que nós estamos fazendo, já está toda licenciada na Secretaria de Meio Ambiente, para que o povo realmente possa ter conhecimento daquilo que está sendo realizado. Gostaríamos de comunicar à população que nós vamos em breve estar chegando em todos os bairros com os bairros com os bairros com os bairros. Legenda Adriana Zanotto